Almas que despertam, corações que se acendem, uma grande rede de luz permeia o planeta. Oração, devoção, música, alegria, paz, peregrinação pela paz. Acompanhe os mensageiros divinos nessa sagrada missão. Veja a programação para o mês de abril no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil. Dia 19, Encontros com o Castíssimo Coração de São José. 21, O Sagrado Chamado, um encontro com Cristo Jesus. 23, Música para a Cura e Elevação da Humanidade. Dia 24, Virgília de Oração pela Paz nas Nações. 25 de abril, Aparição da Virgem Maria na Casa dos Filhos de Maria, Nossa Senhora dos Pobres, em Carmo da Cachoeira. Todos os encontros têm entrada livre e gratuita e são possíveis graças a doações voluntárias. Para mais informações, acesse www.divinamadre.org Acompanhe os eventos ao vivo. Visite nosso Web TV, www.misericordiamariatv.org Campanha pela Paz, uma missão divina, um só coração. Peregrinação pela Paz, Europa, Maio e Junho de 2017. Ajude a Virgem Maria a realizar seus planos de paz. Nos últimos anos, a Peregrinação pela Paz tem percorrido o planeta, levando a instrução e o amor dos mensageiros divinos a cada coração, difundindo o poder da oração e da música para a construção de um mundo melhor. Essa jornada prossegue e a Virgem Santíssima anunciou que, neste ano, necessita estar novamente com seus filhos na Europa. Seguindo suas indicações, a peregrinação terá início em Portugal, nas cidades de Porto, Dornis e Lisboa. Depois, seguirá para Atenas, na Grécia, Roma, na Itália, e Madri, Ávila e Barcelona, na Espanha. Ela nos diz. Em maio, reconsagrarei a Europa ao meu Imaculado Coração e estenderei essa consagração até a Rússia. Eu os convido a estarem comigo, queridos filhos, na concretização desta sagrada peregrinação pela paz. Confio em que vocês, filhos meus do mundo, darão novamente este passo de ajudar a sua Mãe Celestial para que as portas da Graça para que as portas da Graça não somente se sigam abriendo aqui, neste lugar, não somente continuem se abrindo neste lugar, mas também no mundo inteiro, e desta vez na Europa. assim eu lhes demonstro, queridos filhos, que uma sagrada tarefa está pensada por Deus neste importante centenário em que Fátima reabrirá suas portas para que sua Mãe Celestial descenda, assim como foi no 13 de maio passado. Nessa nova etapa da Campanha pela Paz, a Mãe Divina realizará tarefas importantes no continente europeu, em continuidade à sua missão de paz no mundo. Para isso, necessita da união e colaboração de todos os seus filhos. Todos os encontros da Campanha pela Paz têm entrada livre e gratuita e são possíveis graças a doações voluntárias. Para que esta importante aspiração da Virgem Maria se realize, contamos com seu apoio. Para saber mais, visite www.divinamadre.org Acompanhe ao vivo todos os eventos. Acesse www.misericordiamariatv.org Campanha pela Paz Uma missão divina Um só coração Acesse www.misericordiam.com 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 Padre santo de la paz, tu nombre que es bendito y puro me salvará. En tu reino de paz adoraré tu alma. En tu sublime luz comprenderé tus sagrados misterios. En tu sublime luz comprenderé tus sagrados misterios. Te alabaré, Emmanuel, por toda la eternidad. Te alabaré, Emmanuel, por toda la eternidad. Amém. 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 Amor de paz, adoraré tu arco, en tu sublime luz comprenderé tus sagrados misterios, en tu sublime luz comprenderé tus sagrados misterios. Te alabaré, Emmanuel, por toda la eternidad. Te alabaré, Emmanuel, por toda la eternidad. Amén. 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 Amém. 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 Este trabalho, com a música do Choro de Viedma, revela um talento que mostra outro significado da vida, a liberdade do coração, a liberdade do coração, a liberdade do coração. Então, vamos nos unir a este trabalho. A liberdade dos homens é a liberdade anterior, com um coração livre. E o que hoje temos como grupo, através da música, nos faz sentir livres. E esta é a liberdade que hoje temos que compartilhar com todos vocês. A liberdade dos homens. A liberdade dos homens. Amém. 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 Ven a mí. Estoy aquí. Amém. 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 A MADRE NATURAL É SÃO Em sua magia de amor e beleza Nuestras almas sumergam Em contemplação Em contemplação Em contemplação Madre Deus, Madre Deus, NATURAL É SÃO A perfeição De Tu sublime creação A MADRE 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 Amém. 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 Conocer-te como a Madre, Esencia Madre de Deus. Esencia Madre de Deus, Esencia Madre de Deus. Esencia Madre de Deus Esencia Madre de Deus. 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 Amém. 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 Mary says one of our messages is that when we play the note of the heart, we are going to unite earth and heaven, universe, and unite ourselves to the creator in the next musical piece is the evangelical kingdom that inspires us to play the note of the heart. The iteration of the musicians reflects harmony and instruments, and the instruments reflect the dialogue between the angels and create, among the angels, and create permanently a state of constant joy. Amém. 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 Paz en la piedra, paz, paz en la piedra, paz a los reinos, paz. doubtful muro puro. Amém. 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 Quando a fé te chame Quando churros se tornam Leve-nos a um lugar Gui-nos com suas graças Dê-nos paz Gui-nos com suas graças Sognamos um mundo Sem mais violência Um mundo de justiça e de esperança Ognuno viola Mano ao seu vicino Simbolo de paz e de fraternidade A força que te dá We ask that life ignite Que desiderio que En marcha Ognuno viola Amor We hope each snow will find Intorno e dentro ser Oh, there's no true love Let this be our prayer Let this be our prayer Just like every child Just like every child Need to find a place Guide us with your grace Give us space Give us space So we'll be saved And save And save And save And save And save Quando as estrelas vão à noite Eterna estela se Nela minha prequisa Let this be your prayer Quanta fé de ti Quando as estrelas vão à noite Lead us to a place Guide us to a place Give us place so we will be saved Soñamos um mundo Sem mais violência Um mundo de justiça e de esperança Ognuno, ognuno Morro ao seu vicino Simbolo de paz e de fraternidade A força que nos dá O desiderio que Ognuno o próprio amor E que nós vamos ao seu rico Onde você vai 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 E que isso vai ser o seu carril Just like every time You need to find a place Guide us with your grace Give us faith so we'll be saved And the faith that you have Have access in us Sento que ci salve Amén We hope that each musical piece presented today May touch it in harmony Hope and joy The heart of each one of you And for those who want to participate in these meetings Send suggestions or get more information You may contact the following e-mail M-C-E-H The initials music Música para a Cura, Elevação e a Humanidade M-C-E-H Arroba MisericordiamariaTV Dot O-R-G Remembering that this meeting Is not just possible for those who are playing But for the ones who participate On the back Taking care of the light The transmission The sound The cameras We invite you for the next Music for Healing And Aprovement of Humanity That's going to happen In May 23rd That it's not going to be live But they are going to organize In the community of LIS In Portugal We thank everyone And until the next Music for Healing And Aprovement of Humanity Good night Almas que despertam Corações que se acendem Uma grande rede de luz permeia o planeta Oração Devoção Música Alegria Paz Peregrinação pela paz Acompanhe os mensageiros divinos nessa sagrada missão Veja a programação para o mês de abril No Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil Dia 19 Encontros com o Castíssimo Coração de São José 21 O Sagrado Chamado Um Encontro com Cristo Jesus 23 Música para a cura e elevação da humanidade Dia 24 Virgília de Oração pela Paz nas Nações 25 de abril Aparição da Virgem Maria Na Casa dos Filhos de Maria Nossa Senhora dos Pobres Em Carmo da Cachoeira Todos os encontros Têm entrada livre e gratuita E são possíveis graças a doações voluntárias Para mais informações Acesse www.divinamadre.org Acompanhe os eventos ao vivo Visite nosso Web TV www.misericordiamariatv.org Campanha pela Paz Campanha pela Paz Uma missão divina Um só coração Peregrinação pela Paz Europa Maio e Junho de 2017 Ajude a Virgem Maria A realizar seus planos de paz Nos últimos anos A peregrinação pela paz Tem percorrido o planeta Levando a instrução e o amor Dos mensageiros divinos A cada coração Difundindo o poder da oração e da música Para a construção de um mundo melhor Essa jornada prossegue E a Virgem Santíssima Anunciou que neste ano Necessita estar novamente Com seus filhos na Europa Seguindo suas indicações A peregrinação terá início em Portugal Nas cidades de Porto Dornis e Lisboa Depois Seguirá para Atenas Na Grécia Roma Na Itália E Madrid Ávila e Barcelona Na Espanha Ela nos diz Em Maio Em Maio Reconsagrarei Europa A meu Imaculado Coração Reconsagrarei Europa O meu Imaculado Coração E estenderei essa consagração Até a Rússia E estenderei esta consagração Até a Rússia Eu os convido a estarem comigo Queridos filhos Na concrecião Na concretização Desta sagrada peregrinação Pela paz Confio que vocês Filhos meus do mundo Darão novamente este passo De ajudar a sua Madre Celestial De ajudar sua Mãe Celestial Para que as portas da Graça Para que as portas da Graça Não somente se sigam abrindo aqui Neste lugar Não somente continuem se abrindo Neste lugar Mas também no mundo inteiro E desta vez na Europa Assim eu lhes demonstro Queridos filhos Que uma sagrada tarefa Está pensada por Deus Neste importante centenário Em que Fátima reabrirá Suas portas Para que sua Mãe Celestial Descenda Assim como foi no 13 de maio passado Nesta nova etapa Da campanha pela paz A Mãe Divina Realizará tarefas importantes No continente europeu Em continuidade A sua missão de paz no mundo Para isso Necessita da união E colaboração De todos os seus filhos Todos os encontros Da campanha pela paz Têm entrada livre E gratuita E são possíveis Graças a doações voluntárias Para que esta importante Aspiração da Virgem Maria Se realize Contamos com seu apoio Para saber mais Visite www.divinamadre.org Acompanhe ao vivo Todos os eventos Acesse www.misericordiamariatv.org Campanha pela paz Uma missão divina Um só coração Acesse www.divinamadre.org Acesse www.divinamadre.org Acesse www.divinamadre.org